Hoje eu trago-vos a opinião do livro The Wonder da Hema Donahue. Foi o primeiro livro que eu li da Hema Donahue e fiquei com a certeza de querer ler mais livros da Hema Donahue. Mas é engraçado que não sei se alguma vez irei pegar no livro mais conhecido dela, que é o Room. E provavelmente quase todo o mundo já o leu, ouviu o filme. Mas eu não estou com interesse em ler nem o livro nem em ver o filme. Não estava aqui, de repente estava aqui a ler atrás que é um trailer psicológico. Eu não consideraria este tipo um trailer. Para mim é mais uma ficção histórica. Sim, tem elementos de suspense. E está muito, muito interessante. Mas eu vou-vos dizer, no geral, o que é que é este livro. Este livro está dividido em cinco capítulos. Uma das nossas personagens principais é a Lib, que é uma enfermeira inglesa e que chega a uma vila irlandesa. É contratada. E a sua missão é observar a Anna, que é uma rapariga de 11 anos e que supostamente não come há quatro meses. E há quem ache que isso é um milagre. Há quem ache que não é nada disso. Alguém está a fazer uma grande patranha. A Lib vai ter que observar e ver se é uma coisa ou é outra. Uma parte do tempo nós acompanhamos quase sempre a Lib e vamos ver muitas das coisas pelos olhos dela. Há muita coisa que lhe faz imensa confusão porque ela vem de uma... Ela vem de Londres. Ela foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, foi quando ela se tornou enfermeira. E, por isso mesmo, há lá para ali muita coisa que é estranha. Ela é uma pessoa que não é religiosa. No entanto, a família da Anna e, no geral, todas as pessoas na Irlanda eram bastante religiosas. Para além de religiosas, eram bastante supersticiosas. Tinham hábitos muito estranhos para a nossa personagem principal. Mas que tem tudo a ver com aquilo que era a Irlanda na época em que se passa esta história. Eu achei esse choque cultural extremamente interessante. Até porque a Lib acaba por se meter assim... Exatamente, porque há conta disso. Em termos de ficção histórica, quando comecei a ler o livro eu não sabia aquilo que ia. Estava com receio de... Porque é sempre este o meu mindset quando começo a ler uma ficção histórica. Eu tenho receio que a linguagem seja pouco acessível ou seja mais difícil de ler. E este livro foi super fácil de ler. A escrita é muito fluida, muito fácil de acompanhar. Até mesmo, em termos de inglês, não achei nada de complicado. Pode-se ter talvez alguns maneirismos irlandeses na fala de algumas personagens. Mas também não achei assim muito fora do contexto. Durante 14 dias, a Lib e uma outra enfermeira, que também é uma freira, vão ter que, em turnos de 8 horas, observar a Ana e ter a certeza que ela não consome comida. E ver qual é o seu estado de saúde ao longo desse tempo. Para depois, no final, reportarem a um conjunto de pessoas. O que é interessante... O que eu achei muito interessante neste livro foi também, não só o choque cultural que Lib tem em relação ao chegar a uma Irlanda que parece do século passado ou ainda anterior, mas também a maneira como esta personagem... Nós vamos descobrindo coisas sobre esta personagem, sobre o passado desta personagem, que influenciam muito as suas escolhas do presente. Eu gostei imenso do livro. Gostei da velocidade que se lê. Inicialmente estava a estranhar o facto de ter capítulos muito grandes, mas estes capítulos fazem sentido, cortam bem a história, sem estar a fazer paragens desnecessárias. Talvez para quem leia, que não consiga ler tantas páginas de uma vez, possa ser um bocadinho chato ter que ler capítulos tão grandes, mas de resto acho que está muito interessante. Eu gostei. Gostei bastante da história. Gostei do desfecho da história. Talvez há aqui alguma parte, uma relação que a Lib desenvolve com uma personagem, que eu não vos vou dizer qual é que é, quem leu sabe quem é, que eu achei que se desenvolveu depressa demais. Ela depositou demasiada confiança nesta personagem sem conhecer de lado nenhum. As coisas podiam ter corrido mal. Eu, sinceramente, eu estava à espera que o próprio livro acabasse mal. Não teria gostado menos do livro por causa disso. Se calhar pelo contrário. Mas também gostei do twist final que a Emma Donahue deu ao livro. O livro torna um bocadinho mais romance histórico, na minha opinião, do que outro género, mas que não deixa de ser interessante. E é também interessante que ela vai dando pistas, um bocadinho ao longo da história, sobre o final. Quando a pessoa acaba de ler, ou até mesmo durante, algumas coisas que a pessoa pode pensar assim... Se calhar isto vai terminar assim. Será que vai correr bem? Será que vai correr mal? Tenho que continuar a ler para saber. Foi uma excelente leitura. Recomendo a quem goste de romance histórico e a quem goste de ler coisas que tenham algum choque cultural. Não só em termos de, por exemplo, Londres, aldeia na Irlanda, mas também porque é um livro que tem bastantes conotações religiosas. Porque a personagem da Anna e da sua família eram bastante religiosos. Católicos, essencialmente. E a nossa personagem principal, a Lib, não, não era. Portanto, aí também há um grande choque. Mas que eu acho que está bem escrito e está interessante e ajudou também ali a criar um choque entre a personagem da Lib e as outras personagens todas. Recomendo. Já leram o que é que acharam. Ficaram interessados a ler. Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Ecale-me. E aí E aí Obrigado.